Agora é, galera, quem fala aqui é o Bernardo E hoje eu vou apresentar pra vocês o jogo que se chama MoneyCraft Cês tão vendo essa fantasia aqui, ó? Essa fantasia chama Wither E bora pro vídeo Começando aqui, eu já meio que comecei a fazer minha casa, sabe? Agora falta um telhado pra mim fazer, ó Minha casa é essa Agora eu vou ter que tampar aqui Sim Agora eu tenho que fazer o telhado, né? Porque sem telhado não dá pra morar numa casa, né? Por aqui Sim Agora eu vou pôr aqui Agora eu vou ter que terminar o telhado Opa, pôs um bloco errado Agora eu vou ter que pôr assim Outro bloco errado Olha, galera, eu sou ruim de fazer casa, eu sou ruim Mas eu vou conseguir, ó, tô conseguindo Na hora que eu acabar aqui eu vou ter que pegar umas tochas pra iluminar aqui Agora eu vou pegar umas tochas Agora eu vou pegar umas tochas Agora eu vou pegar umas tochas quebrar aqui as tochas peguei uma acho que eu vou precisar de umas quatro peguei duas agora eu vou pegar as últimas duas tochas vou quebrar aqui quebrar umas tochas quebrar essa madeira aqui que tá me atrapalhando a subir terceira tocha que é a penúltima agora a última tocha aí eu vou ir lá pôr pra mim iluminar é assim que joga manicraft não é difícil galera agora eu vou ir lá para a tocha dentro da minha casa passar por aqui pronto agora eu vou fazer assim vou vir por aqui vou quebrar aqui agora eu vou pegar essa tocha aqui pra pôr 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 aqui agora vou ter que agora eu vou ter que arrumar a minha casa direitinho vou pegar uma flor pra fazer enfeite na minha casa sabe galera pegar pegar essa assim peguei agora eu vou pegar essa agora eu vou ter que pegar essa daqui agora eu vou ir lá voltar pra minha casa pra enfeitar ela peraí deixa eu pôr essa essa madeira aqui no meu inventário esse mapa agora eu vou pôr esse daqui bem aqui certo agora eu vou ir lá enfeitar a minha casa segurando aqui e aí vocês já fizeram essa casa no manicraft? se vocês já fizeram eu deixo lá aqui no vídeo vou indo agora eu vou ter que ir por aqui entrar pela entrada que eu fiz pra mim entrar agora eu vou pegar essas terras aqui pra pôr aqui agora eu vou pegar uma flor pra enfeitar aqui pegar essa outra pra enfeitar aqui e uma outra aqui põe uma aqui põe uma aqui peraí deixa eu quebrar essa agora eu vou então fala tchau tchau galerinha se gostou deixa o like no vídeo se inscreve e ative o sininho uma boa noite tchau 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 tchau